Bom, Ju, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Adriana Souza, onde você é o quê? A pessoa mais importante desse mundo. E sendo a pessoa mais importante desse mundo, amores, precisamos olhar para uma coisa que é tão, tão impregnada em nós, mas que faz tão, tão, tão mal, que é a gente ser oito ou oitenta. Oh, meu Deus, que facilidade que a gente tem entre transitar intensamente entre os extremos, né? É engraçado que às vezes a gente justifica, mas, Dri, eu sou uma pessoa muito intensa. Dri, eu sou uma pessoa muito oito ou oitenta. Ai, meu Deus, é as bendita crenças da tia carochinha, né? A gente se apega a partes da nossa personalidade e nem percebe que isso é uma parte em nós que pede muito, 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 muito por harmonização. E justamente isso, né, gente? Justamente esse desespero que a gente tem, né? Hoje a gente vai falar especialmente desse desespero de começar do zero. Esse desespero de querer se livrar das coisas ou querer sair correndo quando, quando, quando o nosso calo é apertado. A gente pode falar várias coisas aqui, né? Ai, eu não gosto de confronto, eu não gosto de conflito, ou eu demoro muito para aprender, para me tocar das coisas, mas a hora que eu me toco também, olha, sai de baixo. Então, a gente pode justificar vários aspectos em nós para essa atitude. Mas qual que é o fato, meus amores? Quando que a gente se beneficia dessa atitude, dessa postura? Quase nunca, né? Guardadas, claro, salvo as exceções, de quando a gente está frente a um perigo, quando a gente está sofrendo algum tipo de abuso, né? Quando a gente tem realmente que se livrar de uma questão, né? De uma situação que chegou no seu limite, é óbvio, né? O nosso instinto, ele é acionado para fugir ou para resolver, às vezes, de um jeito um pouco mais extremo. Mas, de novo, isso é uma exceção. Isso não é para estar no nosso cotidiano, né? Mas, infelizmente, isso acaba acontecendo. E por que que isso acaba acontecendo, né? Vamos lá, vamos dar um prêmio de amor via energização para quem acertar. Quem dá mais? Quem que vocês acham que é o grande causador dessa atitude, né? Se não o bendito lá do Rockwater em nós, o bendito do perfeccionismo, né? Pode não parecer, pode não ser escancarado, mas, sim, ele tem aí a sua grande função dentro dessa atitude de 880, que nós temos muitas vezes. Por quê? O que o perfeccionismo faz em nós? Tanto aquelas pessoas que se reconhecem como perfeccionistas, quanto aquelas que acham que não são, mas são enrustidamente, né? O que acontece, meus amores, é que a gente quer tanto, 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 que o negócio dê certo e dê certo de primeira, que as coisas sejam fáceis, 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 fáceis. A gente quer tanto, a gente quer tanto mostrar para o mundo e mostrar para a gente mesmo que a gente é bom, que a gente escorrega, que a gente escorrega. Então, a gente evita de realizar muita coisa na nossa vida, né? A gente evita de se priorizar, a gente tem medo das atitudes que a gente vai tomar e como que o outro vai perceber a gente, como que o mundo vai perceber os nossos esforços. E a gente não faz. Só que quando a gente se reprime, porque isso é uma repressão, tá? Percebam que tudo aqui é muito por baixo dos panos, né? São atitudes muito enrustidas, elas nem sempre estão evidentes. Mas quando a gente vai, né, jogando descanteio, vai mantendo as pendências, e elas vão se acumulando, se acumulando, e o nosso, né, o nosso anseio da alma vai pedindo coisa, pedindo coisa, a gente vai deixando para depois, vai se escondendo atrás do perfeccionismo, não estou pronto ainda, não estou bom ainda, tararã, tararã, tararã. Quando a represa estoura, ela estoura. E se ela estoura, a gente vai sim ter que lidar com esses extremos. Mas precisa ser assim? Não, não precisa ser assim. O que a gente precisa é descobrir o equilíbrio. A boa notícia é que, se você saiu de um extremo, foi para o outro, é sinal que o seu corpo naturalmente está buscando o equilíbrio, né? Porque para encontrar, né, o balanço das coisas, né, a gente coloca o pezinho de um lado, o pezinho do outro, e as coisas, elas se harmonizam, elas entram num equilíbrio. E o que acontece, meus amores, é que o equilíbrio, né, ele é um movimento. O equilíbrio, ele não é estático. É um balanço. É justamente um balanço. Ele está vivo. Por isso, precisa também do nosso ponto de flexibilidade dentro de qualquer aspecto de algo que a gente precisa resolver, né? E então, a minha sugestão para hoje é, dentro daquilo que você está precisando, né, ou melhor, dentro daquilo na tua vida que talvez você tenha esse desejo, né, de se livrar. Nossa, Adri, está tudo errado. Eu quero jogar tudo no lixo. Começar do zero. Se livrar, né, fugir de não sei quem, ou eliminar não sei quem da tua vida, né? Às vezes a gente tem esses rompantes. Mas, repara, tá? Se você tem esses rompantes frequentemente na tua vida, vai olhar para isso, tá? Vai tomar floral, vai fazer terapia, vai fazer alguma coisa, porque a gente não pode viver nessa gangorra maluca, tá? Isso não faz bem. Isso não é harmônico para o nosso sistema. Tuas emoções provavelmente te caguetam isso, né? Mas o que eu quero dizer aqui é para que a gente preste atenção nesse olhar arrogante do perfeccionismo, né? Quando eu falo arrogante, você não é uma pessoa arrogante, de jeito nenhum. Mas as nossas atitudes perfeccionistas, mesmo que elas estejam bem enrustidas, elas saem de uma frequência de arrogância, que é eu não posso errar, o outro não pode ver a minha fraqueza. É praticamente você declarando que não é humano, né? Claro, ninguém gosta de passar vergonha, ninguém gosta de errar na frente dos outros, ninguém gosta de ser criticado, lógico que não. Mas daí não gostar é uma coisa. Quantas coisas a gente não gosta na vida, mas a vida está acontecendo, e a gente simplesmente lida com o que tem que lidar, certo, gente? Somos adultos e a gente faz isso. Mas o que... E justamente o perfeccionismo, ele chama a atenção para essa certa imaturidade da nossa postura, né? Que essa... Por isso que eu falo que é um ponto de arrogância. É aquele ponto que não quer errar, aquele ponto que quer ser bonitinho sempre. É uma parte matura nossa. A gente precisa lidar com isso, precisa lidar com seriedade, inclusive, porque essa característica, ela prejudica demais a gente. Quantas coisas você deixou de fazer na tua vida por conta desse aspecto? Quantas coisas você se afobou, você meteu os pés pelas mãos por conta dessas explosões, de você se reprimir tanto, que na hora que você vai tomar uma atitude, você mete os pés pelas mãos, né? A gente precisa de harmonia, meus amores. A gente precisa de equilíbrio em todos esses aspectos. E tratando esse lado do perfeccionismo, a gente ganha muito. É como se o lado equilibrado das nossas atitudes, ele se desse por consequência natural da gente tratar o nosso perfeccionismo, sabe? Então, a minha proposta prática é para que você tome os florais certos para isso, mas independente de tomar floral ou não, faça daí as suas análises e tenta pensar no seguinte, tudo isso que você está querendo se livrar, tudo isso que você está querendo começar do zero, né? Vamos fazer um trabalho básico de reciclagem, de reutilização. Aquilo que você está vendo com maus olhos, ele pode ter um valor inestimável que você não está conseguindo ver. Então, se você, estando sozinho, se você conseguir fazer uma triagem dentro disso que você está querendo fugir, começar do zero, jogar tudo no lixo, tudo isso que você está bravo aí, indo para o extremo, se dá um tempo. Primeiro reconhece que isso é uma atitude desesperada e nenhuma atitude desesperada dá certo no final, tá? A não ser que seja um caso de perigo iminente, né? Que aí a gente usa o instinto, mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando de situações do dia a dia. Então, analisa dentro dessa situação o que é possível de ser reciclado, o que você precisa ter um olhar mais amoroso, o que você precisa reconhecer que isso foi importante, que isso foi bom, e que dentro disso daí que você está querendo se jogar no lixo, tem coisa boa sim. Cuida do teu lado perfeccionista, usa um lado mais amoroso e mais humilde que você vai ver preciosidade dentro dessa situação, tá? Então, tenta colocar esse olhar. Minha outra sugestão é sozinho, esse trabalho, ele pode ser um pouco complicado, porque a gente pode estar no calor da emoção, e daí a gente olha para as coisas com ranço, com birra, com esse desespero, né? Com essa urgência de mudar tudo de uma vez, esse perfeccionismo. Então, a gente pode ir com um olhar muito poluído para a situação. Analisar sozinho pode ser difícil mesmo, tá? Então, se você tem um terapeuta, pede ajuda do teu terapeuta para analisar isso junto com você e fazer essa reciclagem junto com você. O que é possível ser analisado e reutilizado? O que é possível ver com um olhar diferenciado? O que aqui é precioso que eu não estou enxergando? E se você não tem um terapeuta, não tem problema. Um amigo querido pode te ajudar do mesmo jeito, tá? Mas, por favor, aqui eu quero fazer um asterisco gigantesco, tá? Quando você for procurar alguém para te aconselhar, algum amigo para desabafar, pelo amor de Deus, você escolha uma pessoa que é parceira, tá? É lógico que cada pessoa na nossa vida tem uma função, tá? Até aquelas pessoas que colocam a gente para baixo, elas têm uma função importante. Tem algo... Se a gente tem esse tipo de gente nos nossos círculos de amizade, de família, se a gente tem uma relação assim, né? É porque, de alguma forma, essa pessoa está sendo útil para a gente. Isso fica, né, para um outro podcast. Mas, nesse caso para hoje, quando a gente fala de ter um olhar amoroso para as coisas, escolha a pessoa certa, né, gente? Não dá para você chamar para o futebol aquele teu amigo ruim de bola. Não dá para chamar para o bar aquela tua amiga que reprime e recrimina tudo, né? Então, assim, a gente chama para a coisa certa a pessoa certa. Então, para olhar para essa questão da tua vida e te ajudar a reciclar, a ressignificar, a olhar com bons olhos isso que você está querendo fugir, para tentar te ajudar a enxergar a luz na situação, tem que ser um amigo, tem que ser alguém da tua família, ou mesmo, pode até ser, gente, uma pessoa não tão íntima, sabe? Às vezes, aquele colega de internet que você tem é uma pessoa que tem os elementos perfeitos para te ajudar nessa situação. Então, escolha com sabedoria, escolha uma pessoa que tenha esse cuidado, que tenha esse olhar otimista, amoroso e, claro, sincero, mas que tenha essa pegada mais amorosa para te ajudar a fazer essa reciclagem, a te fazer, te ajudar a enxergar que fugir, correr, jogar tudo no lixo, falar que tudo é uma porcaria, não, não é verdade, tá? Mas talvez para reciclar, você precisa de um especialista, digamos assim, alguém que possa te ajudar a enxergar aquilo que você não está conseguindo enxergar no calor da emoção, tá bom? Pensem com bastante carinho. Isso significa, amores, olhar através de um olhar mais sutil. Sabe aquele exercício que a gente faz direto por aqui, que eu falo, invoca teu eu superior, né? Feche os olhos, respira fundo, pede a presença do teu anjo da guarda, pede a presença do teu eu superior. A gente precisa de uma frequência sutil para sair dos extremos, né? E se você sente que isso precisa ser desenvolvido, inclusive na tua personalidade, né? Se você consegue ter a consciência do quanto isso é importante, eu te espero, né? Já vamos começar já já o novo grupo no colo dos anjos. Dia 24 agora a gente começa a segunda turma, tá? Então, se você quer desenvolver o teu lado mais sutil, se você quer colocar na prática toda a comunicação, né? Com teu espírito, com teu eu superior, com teu anjo da guarda, aprender a levar para a vida prática, para o dia a dia, a sutileza e ao mesmo tempo a força da nossa espiritualidade, é justamente isso que a gente trabalha no grupo, tá bom? Então, para saber mais detalhes e para se inscrever, www.nocolodosanjos.com.br Lá tem todos os detalhes, fica à vontade para me inscrever lá pelo site mesmo, para tirar suas dúvidas, mas vai ser uma alegria poder te ajudar a desenvolver esse lado em você, porque é uma grande sabedoria, sabe, meus amores? E eu falo porque, assim, eu sou essa pessoa também com uma personalidade muito intensa que demora para parir e literalmente, né, porque pelo menos com a Nina, olha, 30 horas de parto não foi fácil e não foi 30 horas modo de dizer, foi 30 horas mesmo, tá? Então, é por experiência própria que eu digo, quando a gente aprende a desenvolver a nossa personalidade, a cuidar do nosso perfeccionismo e não deixar de ser uma pessoa intensa, porque quem é intenso é intenso, isso não é um problema, mas a gente precisa aprender a encontrar o equilíbrio e a harmonização das situações, porque assim a gente ganha sempre. Agora, se a gente fica nesse joguete de um extremo para o outro, a gente fica literalmente, né, igual bolinha de ping-pong só tomando porrada da vida e, ah, não dá, né, gente? Não dá para viver desse jeito, não. Então, se você sente no teu coração de desenvolver aí esse aspecto da tua personalidade, vai ser uma honra te receber no nosso grupo de estudos no Colo dos Anjos, porque é justamente esse lado mais sutil e essa sabedoria, essa maturidade que a gente desenvolve por lá, tá bom? Então é isso, amores, um beijo enorme e a gente vai se falando. Tchau, tchau.